O próximo destino vai ser Madrid. Esta é a crush do Américo. Fiquem a conhecer. Arriscar. Só se é que temos sucesso na vida. Quem não arrisca não petisca. Leiria, porquê que vocês não existem? Como é que é? Tudo bem? Tu entrar ali é fácil. Agora sair. Isso é caracudo. Mais uma vez, somos enganados pelo Américo. O meu carro preferido. Carrari. Estamos com ideias de ir para o Dubai. Demorar para o Dubai uns tempos. Ai, Deus mio. Como é que é? Mas doves, saímos a mais um vlog hoje. Vamos fazer o check-out antecipado. Ya rapazes, já saímos dali das areias movediças de Albufeira. Porque tu entrar ali é fácil. Agora sair. Isso é caracudo. Estamos já a caminho de Lisboa. Vou só agarrar nas minhas coisas. Nas roupas do Américo. Passá-lo. Fazer a mala. E vamos buscar o Filipe a Leiria. Porque a próxima paragem vai ser Itália. Mamma mia. Mamma mia. Mano, se Deus quiser, voltamos com o 997. Vamos ver. Eu só tenho aqui 80€ no bolso. Ok rapazes, vou ligar aqui para o Alessio. Que é um dos donos do Porsche 997 que nós estamos interessados em comprar. Vou ligar agora porque ele está a pedir para reservarmos o carro. Só que o carro tem ali um pequeno problema que pode nem ser nada demais. Ou pode ser também grave que é ao ligar o motor com só mole ou seja sai fumo preto. Não sabemos ainda bem qual é que é o problema. Mas ele está a pressionar muito o Filipe para nós reservarmos o carro. E eu vou-lhe ligar agora a dizer para ele acalmar os cavalos. Olá. 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 Isso é o Sr. Alessio? Sim. Como você está? Eu estou bem. Eu estava te chamando porque eu acredito que meus amigos já estão em contato com você sobre o carro. Ok. Nós estamos viajando juntos para pegar o carro. Eu acho que ele disse que você queria o depósito reservado. Claro. Certo. Certo. Sobre o depósito reservado. Há alguns problemas com o carro. Nós gostaríamos de ver o carro primeiro. Estamos viajando um longo caminho. Não queremos tomar riscos, como você entende. Eu acho. E nós gostaríamos de ver o carro no domingo. Não. 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 Eu disse ao seu amigo que tenho minhas reuniões. Eu tenho 3 reuniões para o carro. Ok. Se você gostar de uma reserva, você tem que fazer 20% de reserva e você pode vir. Ok. Não há outra maneira. Há uma possibilidade para o depósito ser 1.000? Não. 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 É ok. Eu tenho minhas reuniões. Tenho um bom dia. Não há muito o que se possa dizer. O cara já era quadrado. Via-se que era quadrado. Ele quer um depósito de 3.800. Desde Luzuma. A gente arrisca aqui. Mandamos 3.800 euros para este nabo do carro. Ou corremos o risco de ninguém levar o carro e nós chegamos lá e dizemos. Então. Ok rapazes. Malas feitas. Acabámos todos de tomar banho, comer. Estamos prontos. O próximo destino vai ser Madrid. Porque em Madrid vamos ter que parar obrigatoriamente. Temos lá um supercarregador da Tesla. E Madrid também é um ótimo destino para nós explorarmos um bocadinho. Nem que seja um dia. Portanto é isso que nós vamos fazer. Temos tudo no carro neste momento. É só arrancar. Prontos para 2.000 km? Não. Mas temos o carro de El Amaz. Já rapazes acabámos de parar aqui na primeira estação de serviço que nos apareceu para carregar o carro. O que acontece? São 8 precisamente. 8 e 2. E nós vamos ter que jantar em Leiria muito em princípio. Vamos lá buscar o Filipe como vocês sabem para podermos arrancar para Madrid que é a primeira paragem e depois irmos para Itália. E este tempo. Eu não percebo este tempo. Nós estamos em pleno verão ainda. Vá. Supostamente é o final do verão. E eu não entendo como é que numa semana está um calor abafador mesmo. E do nada já está tipo um vento às 8 da noite. Super frio. Estavam a dizer que não estavam a conseguir segurar as tendas por causa do vento. Mas pronto. Uma vez que eu dormi no carro. Consegui segurar o carro. Acho que cometi um erro. Não trouxe sweats nenhumas. Eu trouxe para ti mano. Eu nunca esqueço. Mas já. Comentem aí em baixo se vocês são esses gajos. Quando vão para sítios que à noite vai ficar frio mas vocês nunca trazem sweats. Rapazes. A Dasha é dos seres humanos que vivo na minha vida. E que tem as suas primeiros standardes muito altas. Ela para ficar feliz é difícil. Ela tem que fazer uma coisa muito extraordinária para ficar contente. Ela está sempre com esta cara nos vídeos. E outra coisa. Eu estava prestes a gravar agora a minha intro desta cena. Não é? E a começar a falar aqui no centro comercial de Leiria. E a Dasha chega-me com estes gelados na mão. E diz. Olha amor segura aí. Segura aí. E eu. Amor eu estou a gravar-te e podes por favor pôr isso no lixo. E ela. Não há nenhum lixo aqui perto. E eu. Dasha. Não tem que haver um lixo a cada 2 metros quadrados. Provavelmente há um lixo atrás daquele carro branco. Estás a ver? Mas eu precisava de ir buscar umas coisas. Que coisas? Isso é segredo. Ok. Ela precisava de ir buscar nada. Eu não consigo dar conteúdo a este vídeo. Porque não somos conteúdo. Posso te dar uma cena que queres comprar umas meias. O conteúdo está à tua volta. Ok pessoal. Um assunto mais sério. Eu preciso de comprar umas meias daqueles pezinhos. Que não se vê que estou a usar meias. Isto é meia normal. Meia Sabrina. Como é que se chama? Deixa aí nos comentários. Aquela meia que só cobre os dedos do pé e um bocado calcanhar. É óbvio que é pezinho. Pezinho. Meia Sabrina. Deixa aí nos comentários. Não sei o nome certo. Porquê? Porque eu comprei estes sapatos aqui. Vocês podem ver o formato. E usa-se sem meia ou com pezinho. E o que é que está a acontecer? Eu estou a ficar com uma ferida. É pá. Se calhar não dá para ver. Vou ter que tirar o tênis. Não dá para ver. Não dá para ver. Mas mano. Estou mesmo em carne viva. Em carne viva. Está a doer-me para c******. Até com meia agora calçado está-me a doer. Então já. Vamos buscar uns pezinhos muito rápido e vamos comer. Eu uso uns pezinhos que eu comprei nas c******. E são próprios para usar tipo com esse tipo de sapatos. São mesmo muito confortáveis. Xê. Como é mano? Estás bem ou que? Eu e vocês? Sempre. Que lady é mesmo pequenino meu. Pô. Esta é a crush do America. Fiquem a conhecer. Olá. Olá, olá. O America assim que viu a Maxi. Ele ficou apaixonado. Ou não foi? Ya. Temos que lançar uma série em ruivo que coloca pessoas em situações awkward. Pronto era só isso. Obrigado. Eu também tenho dinheiro. Aquele gajo é o que? O namorado dele? Não, irmão. Ah, é teu cunhado? Ah, é teu cunhado. É teu cunhado. Mas olha, entretanto não quer girar c******. Pessoal, devo dizer que a casa de vendaria é das mais bacanas. Não sei porque, mas estas bolas traz-me uma paz estranha. Dá-te vontade a observar cada formazinha das bolas e cor. Como elas estão penduradas. Não, mas já. E este é o xixi mais longo que eu já fiz. Não, não é o mais longo que eu já fiz. Mas tipo, o maior xixi que já fiz foi na boa tipo um minuto de seguida. Pá, se calhar não foi um minuto. Pareceu um minuto. Mas foi mesmo muito tempo. Tipo, pareceu um minuto. Foi numa viagem de carro também. Já estava há muito tempo sem ir à casa de banho. E depois parei numa estação de serviço e fiquei na boa 40 segundos a mijar. Até o Américo, o Américo sabe disto. Vamos confirmar com o Américo. Lá vem as mãos, já. Américo, queria confirmar contigo. Estava ali dentro e eu disse que o meu xixi mais longo foi tipo... Lembras-te desse dia, né? Foi tipo dois minutos de xixi, mano. Eu disse um e já achava que estava a mentir. Dois minutos de xixi. Eu tipo, mano. Pessoal, eu mijei. Fiquei tipo assim no móvel. Lavei as mãos. Fiquei assim no móvel. E fiquei tipo, peraí. Eu estou com alguém ainda. Estou à espera de alguém. Ruivo, ainda estás a mijar? Só ouvi. É verdade, é verdade. Mas já, foi basicamente isso. Pronto. Eu acho que foi tipo um minuto seguido. É só barato. Isto é que é? Barata-se ao sistema. Barata-se ao sistema. Mano, isso é boeda fixe, mano. Finalmente um brinquedo criativo para pregar partidas no carnaval, etc. A minha mãe passava-se isso uma coisa daquelas a andar. Um monstro daqueles. Olha lá para o tamanho daquilo. Agora apanhavas mesmo um grande plano tipo dela. A andar. Frase de elevador. Não tem o quê? O quê? A vida é f***la. Isso é máximo ou dutico? Está na hora de tu me indicares essas meias mágicas que são bem confortáveis para esse tipo de sapatos. Olá, boa noite. Estamos à procura de umas meias que é para não fazer ferida para usar aqueles sapatos em que parece que estamos sem meia. Tem uma proteção atrás, não é? Mais uma vez fomos enganados pelo Américo. Continuando. O Filipe já está na restauração. Vamos agora ter com ele para comer. Como é que é? Estás bem ou não? Estás bem? Tranquilo? Olá. Então é isso, pessoal. Já estamos aqui com o Filipe. Vamos então comer. E a seguir vamos fazer a estrada. A primeira paragem é a Madrid. Onde é que vamos comer? Olha, eu vou comer uma sopa. Tenho o estômago. Para ontem, a chegar a Leiria, vim aqui jantar. Comi aqui sushi. Deu-me uma dor de barriga extrema. Pintar paredes. Mudou de negócio. Pronto. E é isso. Eu ainda não sei o que é que vou comer. Muito provavelmente vou comer carne. Mc Donald. Beef. Mc Donald. Olha, vamos à Portugália. O Américo estava a dizer que validava Portugália. O que é que queres dizer com validar, meu? Valido Portugália. Tipo, eu estava aqui. Eu quero comer mac. Eu quero comer mac. Podemos chamar de gordo. Portugália também é para gordo? É isso que estás a dizer? Não. Não é isso. Estás a dizer que validas, mano? É saboroso quanto ao Mc Donald. Não, não. Ok, então vamos todos comer aqui. Bora. Sim, sim, claro que sim. Como é que é? Tudo bem? Obrigado. Obrigado eu. Força. Um grande abraço, meu mano. Humildade, rapaz. Humildade. Já terminei aqui de comer o menu Portugália. E agora o Gonçalo vem-me trazer 20 nuggets para eu comer. Porque eu estou em bulk. E eu esqueço-me que estou em bulk. Então ele faz questão de me relembrar que eu estou em bulk. E entretanto, estava aqui a conversar com o Filipe. E estávamos a falar sobre arriscar. Estávamos a dizer que dos maiores moves que eu já tive nos meus negócios, foi a arriscar muito. Puxar gatilhos. Arriscar e, olha, se der, dá bem. Se não der, olha. E esta era a filosofia. E entretanto, eu estava-me a contar como é que foi o histórico dele. O início do negócio dele. Da compra e venda dos carros. E ele estava-me a contar. Apareceu um negócio na internet. Um BMW. Por 1500 paus. Eu na altura, sem vergonha, tinha 1600 paus na conta. E eu pensei, grande negócio. Arranquei e fui lá buscar-o. Quando cheguei lá, consegui baixar o valor do carro. 100 paus. Trouxe o carro. Cheguei a aleria. Tudo 5 estrelas. Numa noite para a fueira. Com amigos. Aquilo acaba por correr mal. Era meio chico esperto. Fazer peões. Ainda não sabia. O que aconteceu? Bati com o carro. E aí acabou por dar uma iniciativa para um gajo ter garra. E tudo corre mal. É verdade. Mas a gente teremos é que ter força. Arriscar. Só se é que temos sucesso na vida. Pus depois o carro à venda. E correu bem. Tiveste lucro? Claro que tive lucro. Do dobro. Que bom carro desses. É muito bom. Arrisquem ao máximo. Vai dar. É isso rapazes. Arrisquem. Tem que arriscar. Não queria ser esse clichê. Mas é verdade. Quem não arrisca não petisca. O Filipe tem andado um bocadinho enjoado nos últimos tempos. Ele acha que pode ter sido uma virose. Uma gastrointrite. Algo do género. Neste momento ele foi à casa de banho. E acho que foi vomitar. Fazer nada. E o gajo ainda está a fazer um esforço para vir. O que é muito bacana. É isso. Estamos à espera dele. Vocês devem se estar a perguntar porque é que nós estamos tão longe um do outro. É porque estes fás estão estranhamente separados. O centro comercial está a fechar. As lojas. Isto fecha às 11. Não fecha à meia-noite. Porquê? Porque Leiria não existe. Já me perguntei várias vezes. Porquê que as pessoas dizem que Leiria não existe. Gostava de perceber porque é que Leiria não existe. Vou fazer a minha suposição. Leiria não existe porque fecha o centro comercial às 11 da noite. Acho que só tem caixa geral de depósito. Leiria. Porquê que vocês não existem? Até diz-me uma cena. Onde é que estás a pensar passar a passagem de ano? Ainda não sabemos. Não estamos com ideias de ir para o Dubai. Em princípio. Porque muitos de vocês já sabem. Eu estou a pensar seriamente em passar uma temporada da minha vida no Dubai. Demorar para o Dubai uns tempos. E é isso. Basicamente. Passar lá o ano. Janeiro talvez. Ficar lá em janeiro. Ver que oportunidades é que surgem. Ok. Vamos até agora à fonte luminosa. Vamos beber um copinho. Apanhar um ar. O Filipe também não se está a sentir muito bem. Então apanhar um ar pode ajudar. E é isso. Vamos arrancar. A senhora lá da recepção do camping. Estávamos a fazer o check out. E ela ficou maluca com o perfume. Estava tipo. Que cheirinho. Tão bom. Que perfume é esse? E eu estava lhe a dizer o nome. E a cada dois minutos ela dizia. Ah pá. Fogo este cheiro é tão bom meu. Espera aí. Ok pessoal. Já estamos aqui. No bar. Sentados. Com uma cerveja. E estamos a olhar para uns carros que nós vamos querer visitar lá na Alemanha. Surgiu aqui em conversa com o Filipe. Qual é que era o carro preferido dele? E ele respondeu algo que eu não estava nada à espera. Espera. Ouçam lá a resposta. Porsche Taycan Turbo S. Sonho. Não existe melhor. Melhor que Lamborghini. Arruma um canto. Até aí que está lá. A gente experimentámos um carro e tirámos as teimas lá na Alemanha. Experimentámos um Taycan. Eu alinhava nisso. Escrevam aí nos comentários um carro que vocês gostassem que eu experimentasse na Alemanha. O meu carro preferido. Tenho vários, tenho vários. Top 3. Lamborghini Urus. Lamborghini Huracan. Queres mesmo a ouvir o Top 1? Carrari F8. Carro. Que presença mano. Queres ver um efeito? Eu era para ter andado num no Dubai só que não estava disponível e fui para o Portofino. Olha-me a presença desse carro. Mas para esses níveis se calhar já entrava no McLaren. Não gosto de McLaren. O McLaren acho que dá muitos problemas. Já me falaram tão mal da manutenção dos McLarens. O McLaren é muito jogador da NBA mano. É mesmo cadáver. A dizer que o McLaren não tem classe. Como assim? O McLaren não tem classe. Desculpa lá. O McLaren não tem classe. Então é rapazes. Vamos acabar por ficar aqui esta noite em Leiria. Porque temos que descansar. Temos uma viagem muito longa pela frente. Portanto vamos ficar aqui na casa do Filipe e amanhã frescos de manhã vamos arrancar para Madrid. Portanto é isso. Espero que tenham gostado do vlog. Acompanhem estes vídeos. Porque vamos em busca de um carrinho que eu gostava muito de comprar. Uma marca que eu gostava muito de comprar. Não é necessariamente o carro que eu mais quero. Mas é um carro sem dúvida que eu gostava de comprar. Vamos aproveitar aqui esta viagem pela Europa. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações. E fiquem vistos para o próximo. Seus cães.